A agressividade que o sujeito gostaria de ter satisfeito, machucando, escrotizando, batendo, matando outras pessoas, essa mesma agressividade, que não foi colocada pra fora, vai ser utilizada pelo superego pra bater no ego. É por isso que nos casos de neurose obsessiva, o que a gente observa? A gente observa um excesso de agressividade retenida. Aquele sujeito que socialmente aparece como bonzinho e que na clínica nos relata fortíssimas autocondenações, excessivas, exageradas autocríticas. Esse sujeito, bonzinho, mas que se condena em excesso, ele tem muita agressividade reprimida. E ele se condena, ele se critica, ele se culpa, ele se pune, na medida da agressividade que ele não consegue expressar.